A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira duas operações com o objetivo de identificar agentes públicos e empresários na prática de crimes como peculato, associação criminosa, utilização de documentos falsos e lavagem de dinheiro. A primeira, a Operação Chorume, iniciada em 2018, teve como alvo as cidades de Recife, Paulista e Caruaru. A segunda foi a Operação Locatário, tendo como alvo as cidades de Recife, Paulista, Olinda, Surubim e Sairé. O responsável pelas operações é o delegado Diego Pinheiro, que vai nos passar mais informações. Veja, são duas operações, uma a Chorume, que nós estamos investigando os crimes de peculato, e bem como fraude de licitações e uso indevido de serviço público e a Operação Locatário. Estamos investigando dispensa indevida de licitação, fraude de licitação, uso de documento falso, peculato, bem como lavagem de dinheiro. Na Operação Chorume, estão sendo investigados, além do prefeito, os proprietários da empresa, bem como alguns secretários que faziam parte do comitê gestor responsável pela fiscalização do contrato. E na Operação Locatário, temos alguns servidores que estão sendo investigados, servidores desses que atuaram diretamente nas dispensas das licitações. Os pedidos foram feitos nas duas operações, em desfavor do prefeito, para que o mesmo não atrapalhasse as investigações, para que pudéssemos concluir o inquérito com tranquilidade, e dos servidores investigados na Operação Locatário, servidores desses que participaram diretamente das dispensas de licitações. Não houve a solicitação do pedido dos secretários que participaram do comitê gestor investigado lá na Operação Chorume. Ainda segundo o delegado, foram realizadas buscas na casa do presidente da Câmara de Vereadores de Paulista. No final de 2018, nós estávamos investigando irregularidades na Câmara de Vereadores da cidade do Paulista. Realizamos uma operação, a Chaminé 1 e Chaminé 2, que realizamos buscas na casa do então presidente da Câmara de Vereadores. E apreendemos alguns documentos que indicavam que o mesmo estava sendo beneficiado pelo prefeito. Não vou citar nomes aqui, já foi a investigação, mas aí ele era presidente da Câmara de Vereadores. E o benefício era através de dois servidores, que eram lotados no gabinete do prefeito. Esse presidente da Câmara tinha uma empresa de fachada, que possuía alguns caminhões caçambas, e esses servidores lotados no gabinete do prefeito eram os motoristas desses caminhões. Esses caminhões eram locados pela empresa Locar, que fazia o recolhimento do lixo na cidade do Paulista. Através dessa primeira investigação desse fato do uso indevido de serviço público, entramos em contato com o Tribunal de Contas, fomos cientificados de que havia uma auditoria nesse contrato dessa PPP, e que nessa auditoria foi verificado esse pagamento a mais. A prefeitura estava pagando para essa empresa mais de 300 mil reais por mês, isso girava mais de 4 milhões ao ano, e durante todo o contrato foi verificado o pagamento a mais de 21 milhões. Ainda de acordo com o delegado Diego Pinheiro, em decisão judicial da operação Locatário, o prefeito de Paulista e demais servidores foram afastados do cargo. Já foi comunicado ao prefeito, o próprio prefeito já foi comunicado da decisão judicial, bem como ao presidente da Câmara dos Vereadores, e dos afastamentos dos outros servidores foi comunicado também ao prefeito em exercício. Muito bem, eu volto ao estúdio, João Neto, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Muito bem, eu volto ao estúdio, João Neto, Rádio Cidade, todo mundo vê.